gente antes de eu falar com vocês eu quero mostrar nossas plantinhas olha o meu coentro, olha o coentro está bonito, esse também é coentro o gabriel está colocando para sementes que é para plantar mais, olha a minha roseira pequenininha, olha a minha outra roseira aqui é como é o nome daquele negócio, não é coentro, não é salsa, eu conheço salsa gente, olha gente, isso aqui é meu pé de amora, amora não é muito, desculpa meu pézinho de framboesa, minha roseira gigante, olha ela está ficando muito linda e vai crescer bastante, isso aqui é pé de camomila aqui é camomila, é as flores dela, lembra não que estou plantando aqui, é camomila é camomila, é camomila, e minha outra plantinha gente, olha, já está quase abrindo, mas essa daqui já abriu olha como ela é linda, vou mostrar para vocês o meu pé de couve também né, está bem bonito, olha gente minha flor olha amor, mostra o pé de ameixa do gabriel, o pé do gabriel podre, ele segurando minha bolsa Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, vocês viram minhas plantinhas, o gabriel fica fazendo palhaço, fica fazendo uma tuteira aqui esse peste, vocês viram minhas plantinhas, gente como estão lindas, a primavera está chegando, está tudo brotando, tudo como é que fala, uns pontinhos? tudo arrebentado, tudo arrebentar, tudo nascer, tudo a vida voltando né, viemos aqui no Grã-Fê, vou comprar algumas frutas, alguns legumes, verduras né, como sempre né, eu vou ver se eu consigo gravar né, escondido, mas agora tem música alta, mas eu vou gravar alguns pedacinhos tá bom, bem escondido, porque senão segurança é minha esposa de lá, então vamos com a gente, tá bom? Tchau 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 Bom gente, já chegamos em casa Já tomei banho O Gabriel é porco, ele não toma banho não Eu tomei banho antes como é que tu Assim que eu chego de trabalho, tomo banho Já tomei banho Vou mostrar para vocês O que eu comprei Algumas coisas que estavam faltando aqui em casa Não é compra do mês A gente não faz compra do mês Acho que todo fim de semana A gente faz umas compras Porque sempre a gente compra pouco Para ir repondo Então vamos lá Bom gente, eu vou mostrar para vocês primeiro O que eu comprei no gran fré Eu mostrei para vocês lá Eu peguei duas mangas Amo manga Minha fruta preferida é manga Peguei cebola Repolho Pera E peguei o meu queijo Gente Esse meu queijo aqui Que é muito bom Peguei esse Esse aqui foi no gran fré Depois Temos uma passadinha Na Axon Eu peguei Dois detergentes de louça Peguei dois desse aqui O outro está do outro lado lá Né? Peguei guaraná Eu pego bastante Gente Porque a Axon É uma loja Que nem sempre Tem as mesmas coisas Quando a gente vai lá de novo Então eu aproveito e já pego Peguei maionese Peguei mais uma canequinha Gente Olha que linda Com desenho de macarrão Peguei o refil Do cheirinho do banheiro Peguei mais dois Tá vendo? Antitranspirante Peguei pra mim e pro Gabriel Peguei dois pro Gabriel Né? Acho que na Axon Foi isso aqui Né, amor? É Foi só isso aqui Foi Depois fomos no Lido Pegamos molho De tomate Só tinha dois desses Gente Então eu peguei os dois Únicos que estavam lá Né? Peguei esse macarrão aqui Ó Penny Peguei dois pacotinhos desse Passa pra aqui Peguei Acho que eu peguei só um desse Fuzile Aqui chama fuzile Eu chamo de parafilo Não sei igual Peguei também queijo Peguei o Golda e o Mimolete Tá vendo? Alho Meu Deus Aqui não tinha mais alho Gente Acabou tudo Milho Peguei um miojinho Não encontramos mais Do que a gente sempre compra Né? Aqui ó Peguei um ketchup Na Axon Eu esqueci de mostrar Na Axon Eu peguei esse ketchup aqui Também da Ren Ren Sei lá o nome Esse aqui gente Ó Tem um quilo Deixa eu mostrar aqui Pera aí Ó Pera aí Aqui Um quilo e meio Meu Deus Tem um quilo e meio De ketchup aqui O outro detergente Tá aqui Vindo pra cá Tem o morango Peguei morango Esse aqui eu peguei no litro Tava mais barato Gente Mas olha Tá vendo? Já tá machucado aqui Mas não tem problema não Tá bem bonito ele Vou passar ele pra aqui É Peguei frango Né? Esse daqui é É a parte Eu não sei De seu nome Qual o nome dessa parte aqui Amor? É Anca? É Anca É a parte da Do quadril Né? Esse da coxa da galinha Né? Sim É a parte Da coxa da galinha Eu não sei Seu nome Em português Pegamos esse negocinho aqui Creme Sei lá o que De ovos Que é parecido Com creme brulé Peguei dois Gabriel pegou Esse croissant aqui Recheado De jambon E queijo Que é porco e queijo Né? E pegamos Gente Essa laranja aqui Ó Né? Gabriel pegou Né? Ah E peguei Aroma de baunilha Tá vendo? Porque tem gente Que vai ficar mais velho Gente Domingo Né? Então tem que fazer Uma besteirinha Pra ele Né? Velho Eu não Eu não Peguei chocolate Esse aqui É 65% cacau Ó Peguei dois Desse aqui E Gabriel pegou Esse aqui Que é 52% De cacau Pra roer Como ele fala Né? Esse aqui É pra fazer Um negocinho Pra ele Que mais Eu peguei Ah gente É Deixa eu virar A câmera Ah Faltou esse aqui Peguei Lensinho Umedecido Tá vendo? Da Cifre R$ 1,99 Isso aqui Foi na Zima Olha Ah e também Peguei essa besteirinha Aqui Né? Uma besteirinha De vez em quando É bom Então isso aqui Foi minhas compras Né? Foi uma reposição A lista Tá aqui ó Que eu não levei Tá vendo? Faltou batata frita Ó Ah Ah Peraí Faltou esse negócio aqui Peraí Como eu não disse É grão de bico Grão de bico Gente Eu peguei esse aqui Gabriel quer que eu coloque Na sopa Vamos ver se é bom Né? Eu nunca coloquei Na sopa não No Lido também Gente Eu peguei Uma orquídea Para oferecer Aos nossos vizinhos No caso A nossa vizinha Né? Não foi amor? Foi Porque gente Eles são muito bons Pra gente Né? Sempre tá dando coisa Pra mim E pro Gabriel Gente Eu vou mostrar pra vocês O que eles deram Agora dessa vez Pra gente Olha só A gente foi lá A gente foi lá Entregar A orquídea Né? Eles já vieram Com um bolinho De bacalhau E risole E tem mais dois Ali guardado Né? Eles deram Duas almofadinhas Dessa aqui Gente Olha Tem uma aqui Tem outra aqui embaixo E essa cobertinha aqui Ó Bem fofinha Nossa senhora E é conjunto Tá vendo? E fora uma coberta Que tá lá No cesto de roupa Que eu vou lavar A Nala tá dormindo ali Ó Olha pra isso Olha Olha Fala aqui com as meninas Mulher Acorda Bicha Não quer não? Hum? Olha assim Oi menina Mamãe não desce dormir Olha Olha pra isso Né filho? Hum? Hã? Olha bonito Pô bonito Gente É No gran frê Deu 15 euros E 79 Ó Vou mostrar aqui A notinha pra vocês Peraí Olha Né? No lido Gente Eu não tô com a nota aqui Mas deu 56 euros Né? Tudo aquela Gente Os preços saem caro Por conta da carne A carne É o mais caro De todos Nossa Até que a parte do frango Tava barata No lido 3,79 O quilo Né? Mas a carne em si A carne mesmo A carne vermelha Tá muito cara Gente As coisas estão subindo Demais E com esse conflito Que está acontecendo Gente O preço da gasolina Gasolio Do combustível Vai subir Horrores E o telefone do Gabriel Tem que tocar bem agora Na hora que eu tô gravando Desculpa gente Eu dei uma pausa Porque o celular do Gabriel Tocou Não foi Gabriel? É Então é isso gente Os preços daqui Estão aumentando demais Creio que no Brasil Também está aumentando Bastante O combustível E seja o que Deus quiser Né? Então essas foram Minhas compras gente E esses foram os mimos Que os vizinhos deram Né? Muito lindo eles Nossa senhora Mas é O problema é que a gente Não pode oferecer nada Para eles Que eles já vêm Com outras coisas Para a gente Aí fica complicado Aí eu fico com medo De oferecer alguma coisa Para eles Para daqui a pouco Eles vêm Bate aqui Toma para você Isso Que eles fazem Geleia E manda para a gente E eu não Não como muito Geleia Não como muito Pequenininho Não Mas eles mandam Um monte Gente Um monte Um monte Um monte E a gente não come Muito Não é isso A gente não tem que comer Essas coisas E fica feio A gente Não receber Claro que a gente recebe E tem que comer Não comemos tudo Mas comemos que dá Então é isso Gente Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas micro compras De reposição Tá bom? Que vocês gostarem Deixem um gostei Se inscrevam no canal Um beijo Fiquem todos com Deus Agora eu vou esterilizar tudo E guardar Então Tchau